Semana passada a gente foi lá em Kuragaikê pro Kurasa Kurasa e não tava tudo ainda com botãozinho aí hoje a gente vê aqui num coen pertinho aqui de casa já tá tudo floridinho aqui é legalzinho tem vários estacionamentos ali é gratuito mas aqui é bem pequenininho tá sem muito sakura aqui esse bar que é ovo quem quiser pode vir aqui mas tá e pouco sakura E aí E aí E aí E aí E aí Vamos embora para outro Coen, porque esse aqui é muito pequenininho, está sem muita flor. Nós viemos agora aqui no Midori Coen, porque lá onde a gente estava era muito pequenininho, não tinha quase árvore. Esse aqui é maiorzinho e deve ter mais árvores para a gente tirar foto. Assim como a maioria dos Coens aqui, parques no Japão, o estacionamento é gratuito e a entrada do parque também é gratuito. Apenas reforçando o que o Dauro falou, que normalmente perto de centro grande os estacionamentos têm que pagar, porque senão o pessoal aproveita para deixar lá e fazer outras coisas pelo centro. Então esses de bairro, que normalmente ficam mais afastados dos lugares, normalmente são gratuitos. Nesse parque aqui tem essa parte aqui atrás. Toda essa parte aqui e para cá é liberado para fazer churrasco mediante a reserva e pagamento. E como sempre o piquenique aqui no Japão segue forte, deu uma esquentadinha e o japonês vem bastante na época de sakura fazer piqueniques embaixo das árvores de sakura. que diz a lenda que se você come debaixo de sakura e uma folhinha dessas da flor cai dentro do seu copo de suco, do que você estiver bebendo, traz sorte. Então eles adoram fazer esses piqueniques debaixo do sakura para ver se eles caem e traz boa sorte para eles. Vocês conseguem ver? Tem umas folhinhas aqui que caem conforme o vento. Então fica cheia de pétalas. Essas pétalas aqui que eles dizem que se cair na sua comida, traz boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL